Dor de uma mãe, a dor por perder a sua joia preciosa. Meu amigo e minha amiga, o depoimento dessa mãe reflete o quanto mulheres estão aí sofrendo da mão de crápulas. E viu que ela falou do supercílio cortado? Olha lá, eu quero a imagem. Essa imagem é exclusiva, meu amigo e minha amiga. Essa imagem é exclusiva, meu amigo e minha amiga. Ela foi espancada por esse crápula no São João. E ele no depoimento dele agora, daqui a pouquinho você vai ver também aqui. Ele dizendo que era espancado. Ela que agredia ele. Olha a imagem aí, exclusiva, amigo. O sistema é bruto demais e como a mãe dela falou. Ela teve uma vida dedicada a servir, inclusive defender mulheres que eram agredidas pelos seus companheiros. E ela foi reconhecida lá em Santo Antônio de Jesus, em 2018, como personalidade do ano. Ela tinha oito anos de polícia. Mas há seis anos, seis anos atrás, ela já falava da proteção à mulher. Também com exclusividade. Olha aí, vai. Esse título representa, na verdade, uma luta que se inicia contra a violência contra a mulher. A gente tem combatido isso de maneira muito veemente. A polícia civil tem esse comprometimento. Eu que estou à frente ao núcleo de proteção à mulher. A gente recebe inúmeras ocorrências diariamente de mulheres agredidas e violentadas. E essa luta, ela deve ser nossa, em conjunto, de toda a sociedade. Eu me sinto uma voz feminina que estou aqui para representar todas as mulheres que estão sendo vítimas e foram vítimas e todos aqueles que lutam contra esse tipo de violência. Ela defendia as mulheres contra crápulas como esse que a matou. Tancredo Neves é o nome desse companheiro dela, que fez isso com essa mulher determinada, de 39 anos, que deu a vida a servir pelo próximo, principalmente contra crimes contra as mulheres. Essa entrevista aí foi dada em 2018 à TV Saje, TV Santo Antônio de Jesus, aqui no Carreco, no Baiano. Meu amigo e minha amiga, e ontem o crápula foi levado a São Sebastião do Passé, onde o corpo foi encontrado e onde ele disse que matou a própria companheira. Emanuele Araújo, é com você, vai. Moradores revoltados aguardavam na saída do fórum o suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jaques Aires. Mãe, afastar a proteção da passagem! Tancredo Neves, feliciano de Arruda, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Namorado da vítima, ele tinha sido preso em flagrante pelo crime de feminicídio no fim de semana. A advogada do suspeito chegou por volta das 3 horas da tarde na delegacia, mas não quis gravar entrevista com a nossa equipe. Do lado de fora da delegacia, moradoras da cidade pediam justiça. Que a justiça seja feita! Não é indignada, isso é o que fizeram, foi uma mulher. Nem que fosse o corpo, pode ser o que for, mas é uma mulher. O que fez é indignação. O cara pegou uma mulher para fazer um negócio desse, isso é certo? Agora a nossa justiça é falha. Patrícia foi encontrada morta no banco passageiro do próprio carro em uma área de mata em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada. Horas antes, a vítima tinha postado uma foto em um jantar com o namorado em uma rede social. Tancredo chegou a ligar para a polícia, dizendo que ele e Patrícia tinham sido sequestrados, mas que os criminosos o liberaram e seguiram com ela. Segundo a investigação, Tancredo entrou em contradição durante o depoimento e se tornou o principal suspeito do crime. Em maio deste ano, havia sido preso em flagrante por ter agredido a delegada, mas foi solto pela justiça e logo em seguida os dois se reconciliaram. Ele também possui um histórico de agressões contra uma ex-companheira e uma ficha criminal que chamou a atenção da polícia. Tancredo já foi indiciado por exercer ilegalmente a medicina no Brasil e por falsidade ideológica. Em nota, o Cremebe informou que não há nenhum médico registrado com o nome do suspeito. Tancredo Neves saiu da delegacia no final da tarde desta segunda-feira sem falar com a imprensa. A polícia investiga a motivação do crime e a dinâmica do assassinato. O preso irá passar por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica e deve responder por o feminicídio. Desde que assumiu, ela encampou essa luta da defesa de outras mulheres e tem a sua vida ceifada de um modo tão cruel. Nós vamos continuar lutando, continuar trabalhando para fazer o nosso serviço, para trazer a justiça. A gente não vai trazer a doutora Patrícia de volta, mas que tem essa coisa que o que tiver à disposição da polícia civil, para que nós possamos fazer justiça. Patrícia era delegada plantonista da cidade de Santo Antônio de Jesus, que fica a cerca de 190 quilômetros de Salvador. O corpo dela foi velado no cemitério da cidade e vai ser enterrado em Recife, cidade onde ela nasceu. Daqui a pouquinho, a gente vai rever esse velório que foi emocionante e com muita indignação também. Mas coloca aí só um trechinho, de novo, do depoimento dele, que ele deu ontem, lá em São Sebastião do Passé. Olha aí. E aí ela puxou o volante, eu falei pronto, agora ela realmente, cara, decidida. E aí, o que aconteceu? Aí ela começou a vir para cima de mim e eu tentei falar para, ela não parou, aí... Ela foi para cima de você com o burro, na direção? O que? Feio, eu com o burro aqui, na testa. O burro aqui na testa. O lábio dela no frio, que toquei forte, foi na pancada no carro. Sim. E aí eu vi. Eu explico como aconteceu. É. Você quer uma água? Hã? Você quer uma água? Eu continuo atanguando a narrar o que aconteceu. Eu chego até aqui. Eu não tô negando mais, não. Não. Eu não tô negando mais, não é legal nem nada, não. Não é legal nem nada, eu não sou um monstro, não, pô. Eu não sou um bicho, não. Mas como foi o que aconteceu? Foi o cinto, velho. Não foi, não foi bom, senão. Foi o cinto e sugerça? É, o cinto. Ela veio para cima de mim, mas ela não perdi a cabeça. Aí você pegou no cinto e acabou... Isso que tava afogado até. Não foi isso, né? Foi o cinto. O cinto. Mas de que foi? E esses arranhões em você, foi ela na hora? É, porque eu não sei se foi na hora, se foi na hora mais cedo, cada... Porque ela veio para cima de mim, isso de cada. Eu não sei. Por isso que eu... Agora eu pensei que era a máquina, realmente. E a gama, o borde? Foi... Pô, eu fiquei desconfortável de falar, mas não foi brigando. Pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou colocar. Depoimento na íntegra. Que pra mim é um crápula. Pra mim é um crápula. Eu sei que ele... Todo ser humano precisa de defesa, né? Pode, deixa ali. Deixa aquela imagem. Agora, eu gostaria muito de perguntar à doutora aí, que é advogada dele, como ela se sente sendo mulher defendendo em crápula como ele, que matou uma mulher que pra mim foi a sangue frio. Teve nada dessa questão aí de rompante. Nada contra os advogados. Inclusive, eu tenho primas, irmã advogada. Mas gostaria muito de saber a relação... Ela, no íntimo dela, advogada defendendo um homem que matou uma delegada. Que pra ser delegada, primeiro, tem que ser bacharão em direito. É, amigo. Doutora, cuidado, viu? Pra ele não surtar aí. Cuidado, viu, doutora? O sistema é bruto. Mas, ó, como a gente mostrou ontem, e a gente vai colocar novamente, o sepultamento em Santo Antônio de Jesus foi com muita emoção e também com muita indignação. Na realidade, a gente vai mostrar o enterro. Lá em Recife. Meu amigo e minha amiga. Local de origem. Ela era natural de Recife. Mas já estava aqui na Bahia há oito anos. Meu amigo e minha amiga. Imagine você perder a sua filha por uma morte violenta e de onde você menos esperava do companheiro dela. O sistema é bruto. Vai. O corpo da delegada Patrícia Jax, de 39 anos, pernambucana que trabalhava na Bahia, foi velado no cemitério Parque das Flores, no Recife, onde também aconteceu o enterro no fim da manhã. Antes do sepultamento, teve homenagens com honras militares da Polícia Civil de Pernambuco. Preparado! Corre! Corre! E do alto caíram pétalas de flores que foram jogadas do helicóptero da Secretaria de Defesa Social do Estado. Policiais civis da Bahia, amigos de Patrícia, também vieram se despedir. Uma profissional ilibada, uma profissional de caráter, uma profissional que cuidava da população do Antônio Azul e daquelas pessoas carentes, daquelas mulheres que eram violentadas dentro do homicídio, que ela tratava com carinho e amor. A Dra. Patrícia é um exemplo de profissional que labutou nessa temática, combatendo a violência contra as mulheres, mas infelizmente também foi vítima. da população do Antônio Azul.